Marcelo, para tirar foto! 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 Aí Marcelo, valeu Marcelo! É meu amigo, o Marcelo vem sendo bastante criticado, mais uma vez envolvendo essa parada de tirar foto com o torcedor. Dessa vez é um pouquinho mais sério, né? Porque uma criança ali, muita gente indignada, indignada para caçamba com essa atitude do Marcelo aí. O fato de ter ignorado a criança, a criança ali em cima dele, pedindo com toda a humildade do mundo, com toda a simplicidade e genuidade do mundo. Enfim, eu acho o peito aí, já já a gente vai falar sobre isso aí. E o The Athletic trouxe para a gente aí literalmente uma bomba no mercado lá no Manchester City. Você já deve estar sabendo aí. Os caras cravaram recentemente que o queridinho do Manchester City, aquele cara que, pô, até uns tempos atrás aí, era a grande pérola, o grande ouro dentro do elenco, o grande cara, assim, praticamente intocável do Pé Guardiola, o Julian Alvarez. Pois é, os caras cravam aí que, na verdade, o menino intocável está pedindo para sair do Manchester City. E por quê? Justamente pelo fator Erling Haaland. O cara, meu irmão, está enxergando o óbvio, aquilo que eu e você também estamos enxergando. Ele está vendo, cara, que se ele continuar lá no Manchester City, ele vai continuar sendo bancão de reservas por muito e muito tempo do Erling Haaland. Por quê, cara? O Manchester City sempre tratou o Julian Alvarez com muito, mas muito carinho, né? Até, né, desse jeito que eu falei para você, de uma forma intocável e tal. Por quê? Porque, cara, o Haaland lá no Manchester City, ele sempre foi uma grande dúvida com respeito ao seu futuro. Por quê, bicho? Ele já chegou colocando uma grande cláusula ali, onde essa cláusula dava uma liberdade do tamanho do mundo para ele, onde permitia também os grandes times fora da Premier League pagar ali uma cláusula recisória, que não é uma cláusula muito alta assim. Então, meu amigo, existia essa dúvida, né? Pô, o Erling Haaland, talvez, daqui uma ou duas temporadas, ele vai partir do City. Então, vamos aí agradar o Julian Alvarez para que, se a gente perder o Haaland, a gente tenha um jogador aí com muito, mas muito potencial para ficar no lugar do Haaland. Só que é o seguinte, né, cara? Do jeito que as coisas estão acontecendo no mercado da bola, o Haaland parece que não vai sair do City tão cedo. A possibilidade dele ir para o Ramadri a cada dia que passa está diminuindo pra caramba. E aí, meu amigo, o futuro de Haaland realmente está sendo aí continuar e continuar por muito tempo dentro do City. E se isso acontecer, o que vai acontecer com o Julian Alvarez? Obviamente, vai continuar sendo o grande bancão de reservas, o plano B de Erling Haaland, o plano B do Pep Guardiola com respeito ao norueguês. E outro detalhe extremamente importante, cara. Pô, o Julian Alvarez, por tudo que ele vem fazendo com a Argentina, por tudo que ele vem fazendo no Manchester City, é um cara que tem muito, mas muito mercado na Europa. Não à toa, grandiosos, os clubes estão interessados nele. E aí, bicho, com essa informação que o Dan Atlético traz, de que ele pediu pra sair do Manchester City, de que ele já avisou os caras, com certeza isso pode ser um grande divisor de águas pra que realmente os grandes clubes interessados nele comecem a agir de uma forma um pouco mais intensa, ou seja, com propostas realmente grandiosas. Se o senhor não tá ligado, o City tá pedindo em torno de 70 milhões de libras, mas aí, incluindo bônus, variáveis e tudo mais, esse valor pode chegar a nada menos a mais que 90 milhões. Ou seja, não é um jogador barato. Porém, meu amigo, vamos aguardar os próximos capítulos e, pô, eu no lugar dele, talvez eu faria a mesma coisa. Vendo, né, que, pô, eu vou ter muita dificuldade em lutar com um Erling Haaland da vida, em ser titular, em os caras realmente me darem moral do jeito que o meu futebol merece, e ainda mais, né, olhando pro mercado e vendo que outros grandes clubes estão loucos pra terem os meus serviços, talvez eu faria, sim, a mesma coisa. Talvez eu iria trabalhar um pouco em deixar o City, porque, por mais que o City seja um absurdo, às vezes, né, cara, pô, às vezes não compensa tanto você ficar num clube onde você vai ser sempre bancão de reservas. Mas, enfim, pelo menos essa é a minha humilde opinião. Concorda, discorda? O que você faria se você tivesse no lugar do Julian Alves? Deixa aqui, ó, nos comentários a sua opinião extremamente importante. E o Neymar coreano chegou lá no Tottenham, bicho. Você já deve estar sabendo aí que o Yang Min-Yuk foi contratado pelo time inglês aí recentemente, e vai jogar por lá a partir de janeiro de 2025. E vamos ficar de olho nele justamente porque, bicho, o cara não tá sendo chamado de Neymar sul-coreano à toa. Os dribles e a habilidade dele realmente estão chamando muita atenção, não à toa. O cara foi contratado pelo Tottenham. E lá no Real Madrid, o Mendy finalmente vai assinar um novo contrato até junho de 2027. Tudo já está acordado verbalmente e isso só aconteceu justamente porque Carlo Ancelotti foi o grande cara aí pra essas negociações avançarem. O jogador agora só espera o ato formal, que é justamente assinar e o clube anunciar oficialmente. E as negociações entre Karim, a DM e a Juventus continuam a todo vapor. As discussões estão em andamento sobre contratos, salário e tudo mais, ou seja, os chamados termos pessoais. E a Juve também tá preparando uma grande oferta aí pro Borussia Dortmund logo mais. Ou seja, parece mesmo que se tudo acontecer dentro do previsto, teremos aí Karim Adeemi jogando lá no futebol italiano. E o jogador Dovibic, lá do Girona, que, né, a gente até trouxe pra você aqui que ele decidiu não sair do Girona justamente pra disputar a próxima Champions League com o clube, mas é aquela coisa, né, meu amigo? É muito difícil dizer não aí a grandes propostas que estão chegando pra ele. Recentemente, o Atlético de Madrid ofereceu nada benção não mais que 40 milhões de euros pra tirar ele de lá. E também a Roma fez uma grande proposta por ele e parece, segundo o mago do mercado da bola Fabrizio Romano, que ele decidiu mesmo jogar não no Atlético de Madrid e sim na Roma. Segundo o mago, o jogador teria dado sinal verde e estaria aberto aí pra se juntar ao futebol italiano. Agora, a Roma vai aí dar continuidade pra uma oferta oficial lá pro Girona. E o Memphis Depay, como nós sabemos, está em busca de um novo destino. E segundo a Gazeta del Esporte, os agentes do jogador ofereceram ele à Inter de Milão. Porém, ele está pedindo um salário bastante elevado, nada menos nada mais que 5 milhões de euros líquidos por temporada. Valor esse que a Inter não está muito disposta a pagar, não. Mas, segundo a fonte, a Inter não descartou o jogador por completo. Você já deve estar sabendo aí que o Al-Itharad, lá da Arábia Saudita, enviou uma proposta suculenta ao Rudiger, lá do Real Madrid. Porém, segundo o mago do mercado da bola Fabrizio Romano, o jogador nem sequer considerou, pensou nessa proposta aí, justamente porque o foco dele está em continuar no Real Madrid. O Real também conta, e conta demais com o jogador, então, meu amigo, se o Al-Itharad realmente quiser tirar o Rudiger de lá, vai ter que abrir os cofres por completo, porque o Rudiger não quer sair do Real nem a pau Juvenal. E segundo a Sky Sports Germany, o Leipzig rejeitou a primeira oferta oficial do Barcelona. Aquela oferta que a gente já tinha falado aqui recentemente. Uma oferta que, se juntar fixos mais bônus e variáveis, chegaria a um valor de 60 milhões de euros, que é justamente a multa incisória dele. Porém, o Lapis disse que essa proposta aí está bem abaixo das expectativas do clube. Ou seja, é como a gente já tinha falado, para tirar o Dani Olmo de lá, o Lapis já deixou bem claro para todo mundo, que só aceita mesmo a multa incisória dele, ou seja, os 60 milhões de euros de gritos. E só para não passar em branco, o Paul Lopes, que estava indo lá para o Como do Sesc Fábregas, pois é, as negociações emperraram e, na verdade, o goleiro não vai jogar lá no time do Sesc Fábregas. Assim como, já vi um substituto para ele, o nome dele é justamente Emil Aldeiro, o ex-goleiro da Inter de Milão, que já, inclusive, assinou o Concom. O Milan teve novos contatos aí para tentar a contratação do brasileiro Emerson Royal lá com o Tottenham. Porém, ainda existe aí uma grande diferença de valores, 3 milhões de euros mais precisamente falando, que fazem com que essa negociação não aconteça. O Milan insiste em tentar pagar mais ou menos ali 17 milhões de euros, mas o Tottenham está pedindo 20 milhões. E o Anse Flick, o técnico do Barça, recentemente falou sobre a situação do Sérgio Roberto. Dá uma ligada no que ele disse. Ele não é jogador do Barça, do jeito que as coisas estão. Ou seja, Sérgio Roberto não deve assinar aí um novo acordo após a chegada do novo técnico. E você já deve estar sabendo aí que o Al-Rilau, ou seja, o time do Neymar Júnior, está aí atrás do Vitor Roque. Você também já deve estar sabendo aí que o Barcelona está louco, mas louco demais para vender o cara, se livrar do Vitor Roque. Até hoje a gente não sabe muito bem o que de verdade aconteceu dentro do Barça, para o Barça mudar a postura dele com o jogador de uma maneira tão da água para o vinho. É uma parada que realmente não dá muito para entender o porquê que o Barça fez todo o rolê, todo o esforço para contratar o Vitor Roque, para no final colocar ele algumas partidas dentro de campo e aí querer se livrar do cara, querer emprestar ele, querer vender ele em definitivo. Mas fato é que o Fabrício Romano trouxe para a gente aí que o Al-Rilau está muito disposto a fazer com que o Barça recupere tudo aquilo que o Barça já pagou e ainda vai pagar pelos serviços do Vitor Roque. E segundo a fonte, o Barça está muito mais muito interessado nisso daí, justamente porque se o Barça consegue se livrar do Vitor Roque, isso daí seria uma grande ajuda para o fair play financeiro. Porém, tanto o clube, ou seja, o Al-Rilau como também o Barça, dependem da decisão do jogador, ou seja, o que ele quer diante a realidade que hoje é imposta em cima dele. Particularmente falando, eu não iria para o Al-Rilau agora, independentemente da grana que o Al-Rilau oferecer para ele. Eu iria chegar no Barça e falar, Barça, beleza, vocês querem me vender? Vocês querem me emprestar? Tá, tudo bem. Mas vamos decidir isso junto então. Vamos ver aí quais são os clubes aqui da Europa. Tem algum clube lá da Premier League interessado? Eu gostaria de ir lá para a Premier League. Eu gostaria também do futebol italiano, mas um grande clube lá da Itália. Então, já que vocês querem se livrar de mim, vamos fazer isso junto aí, porque eu também quero um grande clube aqui da Europa. Enfim, bicho, triste realidade para o Vitor Roque, cara. Eu acho que o Barcelona, até agora, só está realmente jogando pedras no caminho do cara, porque, né, mais uma vez falado, o que o Barça fez com o Vitor Roque até agora é algo que não dá para entender. Ainda falando no Barcelona, o presidente do clube disse o seguinte quando foi perguntado sobre um possível acordo com o Nico Williams. Nossa situação financeira melhorou muito. Estamos próximos da normalidade. Hoje, o Barça pode contratar grandes nomes, pois fizemos nosso trabalho. Vamos esclarecer nossa situação financeira em breve. É, bicho, o presidente do Barça está falando aí essas palavras, mas não se engane, hein? O Xaver Nandes arrumou uma treta do tamanho do mundo com o Presida aí justamente porque foi falar publicamente que o Barça não anda bem financeiramente. Palavras são palavras, meu amigo. Eu, particularmente falando, ainda duvido muito que a situação do Barça esteja neste nível, nesta tranquilidade aí que o Presida do clube disse recentemente. E o René recentemente fez contato aí com o pessoal do Fabrício Bruno, já que o jogador está na lista do clube francês. É importante falar que recentemente o jogador rejeitou aí o West Ham, rejeitou a Premier League justamente pelo fator salário, ou pelo menos foi isso que eles falaram. Então vamos ver aí, né, se o René consegue chegar em um salário que o Fabrício Bruno considera justo para ele. E o Thiago Mota, atual técnico da Juventus, falou sobre a situação do Chiesa. Dá uma ligada no que ele disse. Por enquanto, ele não é jogador da Juventus. Depois veremos. Segundo o Fabrício Romano, o plano da Juventus continua o mesmo. O clube e o técnico querem e querem demais a saída do jogador agora nesta janela de transferências. A Juventus quer vender o cara justamente para lucrar uma grana em cima dele. E o Paris Saint-Germain recentemente fez uma grandiosa oferta pelo jogador Desiré Doué, um francês que também está muito mais muito na mira do Bayern de Munique. Porém, o clube de Paris ofereceu e nada menos nada mais que 70 milhões de euros mais complementos. Ou seja, uma grande eosa oferta. Por enquanto, o jogador ainda não decidiu nada sobre o seu futuro. E parece que na novela Xavi Simons, aquilo que era esperado, ou seja, o Xavi Simons jogar lá no Bar de Munique, ou talvez uma ida lá para a Premier League, ou Manchester United da vida. Pois é, cara. Na verdade, parece mesmo que o plano dele é continuar no Leipzig. O clube está extremamente confiante e otimista e o jogador vai continuar por lá. E segundo o mago do mercado da bola para a Brisa Romano, ele deve jogar no Leipzig por mais uma temporada. O plano dele é o seguinte, ficar por mais uma temporada no Leipzig, e aí, nisso, esperar o Barcelona para que o Barça tenha estrutura financeira para contratar o cara justamente porque o grande sonho dele é voltar e jogar no time principal do Barça. E a Juventus não teve jeito, vendeu o mesmo jogador Ruysen, ou Ruysen. Os caras venderam ele lá para o Burnham Mount, e o clube inglês vai pagar 15 milhões de euros, mais 3 milhões em complementos. E o Monza fechou a contratação do filho do Maldini, o Daniel Maldini. A transferência vai ser permanente e vai custar os cofres do Monza 4 milhões de euros, mais uma clausa de compra de 12 milhões, ou seja, ele chega por empréstimo com compra obrigatória no final desse empréstimo. E o Paris Saint-Main, o bicho não para no mercado da bola, os caras estão próximos e próximos demais, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, de fechar uma contratação gigantesca, ou seja, a contratação do João Neto. O Benfica está negociando com o clube francês, e pelo jeito os caras estão fechando a contratação em nada menos nada mais que 70 milhões de euros fixos, mais variáveis e também jogadores para serem incluídos para jogar lá no Benfica. Jogadores como, por exemplo, o Renato Sanches, que pertence ao Paris Saint-Main, e está sendo colocado demais aí nessa contratação, justamente para jogar lá no Benfica. Mas, bicho, se nada de anormal acontecer nestas negociações, João Neves realmente vai defender o Paris Saint-Germain na próxima temporada. Eu não sei, bicho, você está sabendo eu não, mas o Real Madrid recentemente aí emitiu um comunicado afirmando que eles se tornaram o primeiro clube de futebol a ultrapassar nada menos nada mais que um bilhão de euros em receita, bicho. Nós estamos em outro patamar. Se tratando da temporada anterior, ou seja, 22-23, para a temporada 23-24, os caras aumentaram 27% a sua receita. Ou seja, meu amigo, dinheiro dentro do Real Madrid, independente, contratou Mbappé, contratou fulano de tal, Beltrano, Ciclã, estão gastando uma bala do tamanho do mundo com o próprio estádio deles aí. Meu irmão, dinheiro no Real Madrid não é um problema. Porém, é aquela coisa, talvez eles chegaram nesse patamar, porque o Real Madrid não esbanja dinheiro. Naquele clube que fala assim, ah não, pô, estamos bem, estamos tranquilos, então jorrar dinheiro para o ar aí, vão fazer loucuras aí para tentar contratar o jogador A ou B, como por exemplo, com o Mbappé. Pô, o Real Madrid, não fez absolutamente nenhum esforço extra para contratar o cara. Na verdade é o seguinte, falou, ó, Mbappé, você quer vir para o Real Madrid? Seu salário vai ser isso aqui, você vai receber um pouco a mais do que os outros jogadores, sim e tal, mas não é algo absurdo do jeito que você recebe lá no Paris Saint-Germain não, com respeito também ao Dani Ouro, o Real Madrid também não fez loucura nenhuma. O Manchester United foi lá e ofereceu uma pancada para o cara. Aí o Real Madrid falou, beleza, tá bom, você quer ir lá para o Manchester United? Vai lá então. Beleza, mané, tudo nóis. Eu não vou oferecer uma pancada para você não, vou ficar tranquilinho, pode ir lá tranquilo, seja feliz lá no Manchester United e seguimos vida aqui no Real Madrid. E se você não está ligado com respeito à novela Lunin e também com respeito à novela Kepa, a gente já trouxe algumas informações aqui para você, mas a mais nova dentro dessa novela aí é que o Chelsea, bicho, pô, pode juntar um útil ao agradável, o Chelsea está de olho no Lunin. Porém, o Real Madrid que não é besta, vendo o interesse do Chelsea, sabe o que está informando para o clube inglês? Está falando o seguinte, beleza, eu quero o Kepa, o Kepa pertence a vocês, eu quero o Kepa, vocês querem o Lunin? Só que é o seguinte, o Lunin na temporada passada fez chover com a gente aqui, então se vocês quiserem ele, vocês cedam o Kepa para a gente, mas precisam também pagar uma grana a mais aí, ou seja, estão pedindo aí um valor extra também ao Chelsea para ficar com os serviços do Lunin. Enfim, meu amigo, tem gente que critica o Real Madrid, falando assim, ah, pô, desse jeito aí, é fácil também, você ser o maior time do mundo, você ter dinheiro para caramba, porque os caras exploram os jogadores, mas o cara não é explorar. O Real Madrid entendeu muito bem o tamanho, o poder da sua marca. Quando você sabe o quão grande você é no mercado, meu amigo, o dinheiro pode sim, muitas vezes, ficar em segundo plano. Por quê? Porque, bicho, o Real Madrid é muito grande. Hoje, já durante muitos anos aí, o cara que vai para o Real Madrid não ganha tanta grana assim em questão de salário, mas ele ganha assim muita, mas muita grana em questão de imagem, de marketing para ele próprio, para a sua carreira mesmo, porque uma coisa, você fala assim, cara, eu sou jogador de futebol e jogo no Paris Saint-Germain, por exemplo. E outra coisa, você fala assim, cara, eu sou jogador de futebol e jogo no maior clube do mundo, eu jogo no Real Madrid, com certeza o impacto é bem maior e o Real Madrid sabe muito bem disso, é exatamente por causa disso e os caras exploram muito o poder que a marca Real Madrid tem no mercado. E agora, voltando a falar no assunto Marcelo, esse vídeo aí, que ele meio que deu aquela ignoradazinha na criança, que estava pedindo uma foto para ele e tal. Mas enfim, cara, essa atitude, pelo menos nesse vídeo aí, que inclusive, eu acho que é o pai da criancinha, o Rafael Murmura, ele publicou o vídeo e também deixou um comentário ali, deixando ali o desabafo dele e tal. E assim, bicho, geralmente, eu não gosto muito de opinar com respeito a vídeos assim, muito específicos, tá ligado? Porque, pô, existe o contexto, existe o depois, às vezes nesse mundo de internet, você pega um videozinho assim, sabe, meio que ali, aqui, e aí joga na internet, aí, pô, chove aquela crítica do tamanho do mundo e tal. Mas às vezes, pô, o contexto falou diferente, né, depois do videozinho, sei lá, segundos depois do que foi gravado, também tem uma outra história diferente e tal. Mas assim, Marcelo, ele já teve problema com isso daí, recentemente, a gente já comentou sobre isso, de um torcedor do Fluminense e tal, ele teve, né, uma rusa quanto a isso, ele tratar meio o cara mal e tal, e assim, ele vem sendo marcado quanto a isso, né, as pessoas não estão curtindo muito isso, justamente pelo fato de não ser a primeira vez que aconteceu isso. E agora, pesou um pouquinho mais pelo fato de ser uma criança, né, cara, pô, realmente não custaria nada ele parar ali um pouquinho, né, dar uma atençãozinha ali, trocar uma ideia com o garotinho, baixar um pouquinho, né, tirar uma foto um pouquinho mais chegada com o cara e tal, realmente era uma parada que, pô, era simples pra ele matar esse rolê aí. Porém, bicho, o papo que eu quero ter com você aqui de uma forma bem rápida e simples, nem se o Marcelo tá errado ou certo. Eu vou falar pra você de uma forma bem simples como eu levo a minha vida com respeito a esse assunto, com respeito a admirar alguém, né, ter alguém como ídolo, ser um fã de alguém, e assim, do jeito que eu levo, eu não costumo ter problemas, independente se o cara errar ou não errar. E qual que é a forma que eu levo? Primeiro, meu ídolo, bicho, é Deus. Se tratando de um outro ser humano, o máximo que eu faço é admirar o trabalho da pessoa ou a pessoa, ou ambos. Agora, fala o seguinte, ah, o meu ídolo é tal, esquece, isso não tem comigo. Ah, eu sou fã de fulano e beltrano, também não tem comigo. Por quê, bicho? Porque é ser humano, sabe? Carne e osso, quem é você? E o que acontece? Ser humano, cara, pô, ser humano é, sabe? Ser humano tem esse tipo de atitude que o Marcelo teve, ser humano, é, sabe, às vezes ele vai ser deselegante, como o Marcelo também foi lá com o torcedor do Fluminense, sabe? Pô, é ser humano, irmão, ser humano. Isso não significa que eu tô, ah, então você tá defendendo o Marcelo? Não, na verdade eu tô encarando de uma forma extremamente realista. A partir do momento que você encara um ser humano como ídolo, aí, meu irmão, aí, pô, aí é complicado, porque ídolo geralmente é ok, ídolo é um negócio muito profundo, ídolo, pô, talvez você vai esperar a perfeição do lado de lá. E assim, bicho, mais uma vez falando, se o seu ídolo é um ser humano, aí fica difícil, por quê? Porque não existe um ser humano perfeito. Então, meu amigo, filho pra pensar dessa forma. Filhão, é o seguinte, admira os outros aí, admirar pra caramba, pô, gostar pra caramba, amar os outros pra caramba, mas não tem os caras como ídolo não, sabe? Não vai nessa parada de virar fã de alguém, porque, pô, talvez fã e ídolo, você vai exigir alguma coisa, algum tipo de atitude, algum tipo de postura, que talvez o cara lá, pô, o cara não seja, o cara não tenha 100%, sabe? Mas enfim, bicho, essa é apenas a minha humilde visão e o meu humilde jeito que eu levo a minha vida com respeito a esse assunto aí, se você leva de forma diferente, cara, eu respeito pra caramba, se você acha que não, temos que ter ídolo e o meu ídolo é tal e você não se meta no meu assunto, ídolo e fã, beleza, bicho, eu não vou se meter não, é apenas uma conversa entre você, nada no sentido de, pô, você tá errado pra caramba, não, lógico que não, quem sou eu pra meter o dedo na sua cara, quem sou eu pra falar que você tá errado, pelo amor de Deus, é apenas o meu jeito de levar, concorda, discorda, deixa a tua opinião aqui nos comentários e outra coisa também, o que você achou dessa atitude do Marcelo aí, deixa também aqui a sua opinião, não, cara, pô, assiste o nosso vídeo mais recente, tenho certeza que você vai curtir pra caramba, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, falou!